Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf League é bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui na mente Com o Skywars, com o Jonas Estão gostando pra caramba de Skywars com ele Né, João? Né, João? Né, João? Então, galera, vocês querem mais coisa do que o João Vitor Porque o João Vitor, ele me ama, sabe, né, pessoal? Ah, é, eu amo O cara me paga 5 reais pra gravar o vídeo dele E eu que amo ele O cara me ama, pessoal O cara ainda no computador já fala Wolf, me liga, mano, não tô aguentando de saudade de você É, sim Ô, por favor, me carrega no LOL, mano Eu sou muito ruim no LOL, mano Meu Deus, velho Então, pessoal, se você gosta de vídeo com o João Já deixa aquele like favorito Já passe lá no canal dele Que também tá muito legal Eu gravei uma gameplay com ele ontem É, saiu ontem Porque tá saindo na segunda-feira De cubão, pessoal Mano, eu sou muito bom no cubão Vocês não tão ligado, velho E hoje já saiu uma gameplay também com ele de cubão Então fiquem ligados no canal E é nóis Então, a gente vai entrar aqui E a gente já volta Bom, pessoal, começou aqui a primeira partida E vamos lá Nossa, João Eu vim uma bosta Eu não queria falar pra você, não Eu já vim o mito do Skywars Já dá a espada, então Caraca, eu não conheço esse mapa, velho Eu não sei Aqui Tá, let's go Tá, eu vou pro meio, João Vou fazer uma ponte pro meio, calma Eu tô indo também Vamos ver quem chega primeiro É uma corrida isso daqui? Eu não Vou pro minifiche ali, ó Ah Tem baú no meio? Tem um, tem um, tem um Deve ser Ô, baú Deve ser ô, baú O baú tá escrito ô Tá ligado, ô, João Aham, aham Vamos Nossa Cheguei no meio Já pegue esse arco, velho Se eu não tinha arco Você tá querendo achar a minha cara, né? E flecha, porra Aqui Tô no meio, João Tô no meio Também Cheguei Óbvio, né? Nossa Nossa, que delícia, cara! Foi Tá espada Que merda Tá, João Tem pera da minha irmã aí? Opa Vamos no verde, vamos no verde Vamos no verde Calma, calma Aqui, aqui, aqui Ó a feira da base Ó a feira da base Ah, filho da mãe, velho Você morreu? Não Tô vivão Então vai, João Tá falando com o Gamer Mestres Ai, que delícia Tá, vai Fala o que eu tenho que fazer Calma Mata o time verde Joga a pera da normal no time verde Onde tá o time verde? Ali Ai, caraca Vai, vai Tem maçã Calma Calma, maçã Nossa, o cara tá full de maçã Você não mata a Selma Uma bosta, João Ah, é, sim Vai Vai, João Vai, João Boa Vai, cadê? Ó, tem um nesse Tem um e dois Vai Cadê? Vai, segue aí, segue aí Segue a reta, segue a reta ali Tem um cara ali, tem um cara ali Cuidado Vai, João Vai, João Vai, João Calma Cadê o cara? Aí, atrás Vai, atrás Bate, 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 bate Ele tá invisível pra mim Deixa o cara brigar, deixa o cara brigar então Ele tá invisível Tá invisível pra mim, velho Ele tá ali na frente Ele tá ali na frente da sua ilha Calma Calma, mais uma flecha Pega mais uma flecha nele Eu não sei onde ele tá Ó, ele tá na frente Isso, boa, boa Aí mesmo, aí mesmo Acertando Tá, boa Fui Aí, João Bate na mão Vira, vira, vira Vira as costas As costas Ai, não tá acertando Não tá acertando Eu não sei onde ele tá Vaz daí, vaz daí Vaz daí Olé Ô, ó O Dibre Ô Dibre Ô Dibre João R10 Mano, onde ele tá, velho Ele tá bugado pra você Vai nos dois deles, João Como é ele? Vai no meio, vai no meio Que anda o time dele no meio Vai Errou Errou Muito ruim Bom, pessoal Voltamos aqui pra segunda partida E vamos lá Nossa, eu vim com uma espadinha boa até, João E você? Eu não Eu não Eu não Nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Tá, vou pro meio já Porque esse sapato aqui, mano Vai, vai Ah, João Você manda em mim, né? Você errada Na escola onde você frequenta, eu sou o diretor, João Quê? Na escola onde você frequenta, eu sou o diretor O quê? Ah, o quê? É meu Opa Errou Tô de ferro, João Pega aí dentro João, tem cara no meio já, vem Ah, tá bom Eu vou fazer esse parkour Mano, você ainda consegue fazer um parkour, João? Já tô aqui Vem cantar Vem cantar, vem cantar, vem cantar Vem cantar Nossa, não me ferra, servo Tá, veio com um break Vai, João Vai Sharpness Boa, boa, boa Tem dois caras aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo matar um deles Aqui Aqui Matei um Matei um, beleza Eu vou matar o outro ali, ó Uh, tem um vermelho aqui, João Nossa Cadê? Nossa Tem uma menininha Me ajuda, João Me ajuda, me ajuda, me ajuda, João Me ajuda Mata, 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 mata Já toma, né? Sou muito salvador Meu Deus Tá, tem outra vindo aqui, João Cadê? Herou o parkour É, esse aí é dos meus Tem cara lá em cima, João Vamos subir lá? Vamos subir Vamos subir lá Calma Calma Aí, beleza Vai, ô, sou lendo Calma Calma, derrubar Pera que meu, ele tá lendo Ai, beleza Você derrubou? Não Tá, calma Vamos subir, vamos subir Cadê você? Tô aqui, irmão Sua frente Ah, nossa Você não tá na minha Em cima de mim, né? Ah, ele tem flecha Ah, ele tem flecha Não 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 Morri Eu também quase Eu morri hoje Como que você morreu, velho? A altura Ah, tá Vou subir lá de novo Calma Ele matou o outro também Sério? Uhum Ele vai acabar me matando também Pera, pera, pera Caraca, que coisa escrota, mano Parece nós no HG, velho Ficava em torre só Olha lá o cara fazer uma torrona em cima de mim, João Ah, não Ele tá aí, tá aí, tá aí Boa, vai Vai Matei, matei, matei Boa Matei, matei Agora falta mais um só Calma Nossa, que torre escroto Ai Ele tá lá no topo Sério? Tá Uhum Será que ele tem arco, velho? Calma Aí, beleza Ele tá saindo com o TNT Beleza Beleza Calma Vim pra cá Calma Eu tô com um balde de água Qualquer coisa eu faço na minha LG Ah, cuidado que eu tenho que ter Tento fazer na minha LG, né, João Calma 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 Deixa eu subir Calma Aí, beleza Tô aqui, pessoal Calma 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 Ih, caiu Caiu, ganhei Ah, ah, ah Caiu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu posso perder Mas meu time ganha, galera Meu time ganha É, óbvio Eu tô nele Ai, minha Seja em menos, né, João Seja em menos Seja em menos Tá Cheguei no meio Vai fazer o parkour, né, João Vou, sim Pior que o João fala Não, você é muito bom de parkour E não faz um parkourzinho mesmo Não, mas é parkour, tipo É de diversão Quando eu não for perder nada E que você vai perder o quê? Aqui, eu vou perder a chance de ganhar, pô Mas você não quer ganhar Ah, não, não Ai Morreu? Não Ai, João Você é muito medroso Vem pro meio Mano, você não viu uma flecha parando no meu Nossa Sharpenes 3, Lec Só vem, João Calma, tem uma Tem um cara tentando atirar a flecha ali Ó, vou fazer certinho aqui pra você O negócio Ah, aqui, parkour o quê? É, aqui, parkour o quê, né É Tão sabendo Tá, fica ligado Sharpenes 1 Hum, moça Hum, moça Eu tô muito a pé Nossa Eu tô muito a pé, João Você não tá ligado Nossa O nosso aliado caiu Sério? Uhum Nossa, o cara acertou Ah não, era verde Ah não, mas caiu também Mano, esse cara tá me irritando Aqui, o cara Nossa, ele já pega o combo Nossa 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 Você quer maçã? Hã? Quer maçã? Não Ó, tem um peitoral de ferro pra você, ó Pega Que fera Peitoral, calça, tudo de ferro aí, ó Dá uma doação, velho, você, João Tem um cara ali Morreu Morreu Ali Mano, vou ficar arrebentando esses dois caras na flecha, na moral Vai Será que não é explosivo, João? Não, né? Você já foi o melhor, hein? Ali, vai Vai Ah, eu sou muito bom, cara Para Tá, nesse é o time amarelo, tá Tem esse cara aqui também, ó, João Só deixa eu pegar a água aqui Pra que água? Pra eu colocar, né? Ó, eu vou naquele cara lá Aqui, aqui, ó Onde? Ó o verde, ali, ó Você quer ir pra cima dele? Não sei Calma, calma Deixa eu fazer, deixa eu fazer Vai colocar uma água Fica com a perola da arma na mão Ai Ai, os caras tão acertando água, hein? Ai, meu Deus do céu Tô acertando água Calma, Wolf Wolf, você tá muito precipitado Ai, mentira Você caiu sozinho Você caiu sozinho Eu vou gritar, velho O que eu falei que você ia fazer? O que eu falei no começo? Vai, eu quero ver se é bom, então, se você ganha essa partida Vai, João Você não é o bonzão? Eu sou Você não é o parkureiro? Você não é o... Ó, João, aí no meio, mata Não vai matar Não vai matar Combado 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 Ah, velho Eu tô batendo outro Combado Easy Ele vai matar Bom, pessoal Vamos para a última partida Nossa, essa aqui eu comecei uma merda Nossa, eu comecei mais que uma merda Eu comecei um Wolf aqui Não, você me respeita, filhão Ai, cadê você? Nossa senhora, quase caí Sério? Acho que eu quero o mapa lá que tem aquelas três ilas Nossa, três ilas? Ilas! Ilas! Eu falei, ó, vai lá Ilas! Ó, cara, mano Não é cara, velho Ó, maluco, ó, maluco Ih, eu vou subir lá no topo Oi, Erado Oi, Erado Você vai morrer ainda, Wolf Tá, tô aqui, João, cuidado Eu tô no topo já Sério? Uhum Fazendo o quê? Não tem nada aí, velho Ah, eu tô na varanda Curtindo o batidão Só curtindo o batidão? Uhum Se liga nessa, vem sentir essa emoção Ó, tem uma cara ali Deixa eu ver se eu mato ele O cara achando que tem alguém batendo nele Boa, Fessais! Ai, que susto Atrás, atrás Ai, João Ai, João, ferrou Vai, ô Ah, João, vim A mão vai esconder, mano Isso é muito ruim Ah, que bonita Você engana os outros, mano Se ferrar, mano Nossa, cara Eu falei, atrás É, mas não tinha a gente atrás Ó, que que é? Jota Bom, pessoal Vamos aqui pra última partida Vamos lá Nossa senhora Eu comecei, velho Mais ou menos Tá ligado? Podia ser um pouco melhor Vai, ô Atrás Para com esse negócio, João Vitor Para com esse negócio, velho Eu não vou crençar mais Vai ter gente Atrás Vai ter um time full iron Atrás de mim Eu não vou crençar Vai nos baús, João Para de ser lepra Que baú, velho Tem baú ali do lado Lepra Para de ser lepra Tem baú do lado Pega eles Aqui, vamos ver Que vai vir aqui João, me ajuda Vai ter um time vermelho inteiro aqui Vai ter um time vermelho inteiro Tô indo, tô indo, tô indo Ai, tá travando Calma 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 Tem um azul ali, João Ui Vai, Wolfão Vai sozinho, velho Vai, Wolfão Voltei 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 Sou o Minato Sou o Minato Sou o Minato e teleporto, filho Sou o Minato e teleporto Ó, tem um coisa Com esse vermelho, João Tem um vermelho Sai, menina Perro Você é muito escroto, velho Você viu? Você tem que falar de alguma coisa pra mim aí? Tem de pedra, João Ó, aqui atrás Fica aqui, ó Tem um cara aqui Calma, calma Eu vou fazer hererar Ah, aí, droga De amor Peguei, peguei, peguei Ah, não, isso já tem Ah, não, peguei Atrás, João Atrás 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 Foco nesse valor de mim Tô focando em diamante Aí, matamos Boa, 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 boa Boa, 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 boa Sumiu, sumiu pra mim Ah, tira, sai Ah, velho, velho Morreu? Ah, velho Que filho da mãe Ah, João, tô bem triste Eu também Mas é isso aí, pessoal O vídeo de Skyward com o João de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês não sabem Deixem aquele like favorito Errou Isso é muito escroto Então, deixa aquele like favorito Que é muito importante pro vídeo É para o canal E é isso aí, Jonas Você quer falar alguma coisa? Errou Então, é isso aí, pessoal Um beijo O canal do João está na descrição Não se inscrevam lá E é nóis Um beijo Um abraço E fomos Tchau Tchau